Olha que alegria! Minha caixinha da Avon chegou. Vou abrir aqui pra vocês e já mostro o que é que eu comprei. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui a minha caixinha. Vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei. A maioria é pedido pra cliente, tá? Algumas coisas são pra mim. Eu pedi pra mim esse refil aqui de sabonete líquido para as mãos de erva doce. Esse aqui eu pedi pra mim. Esse livrinho aqui dos dinossauros é pedido de cliente. Esse hidratante aqui gigantão de 750 ml de erva doce lavanda é pedido de cliente. Essa garrafinha aqui que meu filho já pegou. Já deixa você pegar, meu filho. Calma, já deixa. Dá Frozen, ó. Essa garrafinha aqui da Frozen é pedido de cliente. Pode segurar rapidão. Toma, segura. Tinta de cabelo, pessoal. Eu não sabia que a Avon vendia tinta de cabelo. Novidade pra mim. Deixa nos comentários se vocês sabiam que a Avon vendia. Também pedido de cliente. Esse aqui a mamãe já mostrou. Esse copinho aqui do Mickey. Não era esse que a cliente queria. Ela queria o do Hulk, mas aí na hora lá estava esgotado. Eu mandei mensagem pra ela e ela falou que podia ser esse. Uma gracinha, né, gente? Mas é bem pequenininho, ó. Menor que a minha mão. Bem pequenininho mesmo. Esse batom aqui é pra mim. Ele é o Rosa Retro. Pedido de cliente, não. Pedido meu. Opa! É um batom mais antigo, né? Lançamento, mas eu vi uma resenha. Eu achei tão bonito. Essa cor na boca da mulher. Deixa eu abrir ele aqui. Aí, gente, peraí. Aqui, ó, pessoal. É o Ultramatte, viu? É o Ultramatte. Depois eu vou testar ele. Esse esmalte aqui é pedido da minha manicure. Ela pediu esses dois. É o preto reluzante. E esse outro aqui, não sei qual que é. Ah, esse aqui, que lindo, gente. Preto cristal. Ele tá R$16,99 esse esmalte. Deixa eu abrir o preto reluzante. R$16,99. Ele não tava na promoção. Nossa, olha que lindo. Perfeito. Ah, estraguei a caixinha. Deixa eu ver aqui. Pedir sem querer, gente. Era pra pedir só uma. Sem querer eu comprei duas dessa máscara aqui. Eu não percebi. É minha. Não era pra comprar duas. Vou mostrar aqui pra vocês. É aquela máscara nova da Avon. Sem querer eu comprei duas. Agora deixa, né? Vou ver se eu consigo vender. Se eu não conseguir vender, deixa aí, né? Deixa eu ver a validade dela. 2023, mas a máscara dura demais. E aí veio pra mim... Ah, não. Tem mais pedido aqui. É esse batom aqui também. Da Color Trend. Amora. Labial. Batom hidratante labial. Ah, esse aqui também é meu. É pra usar como lip tint. Também é meu. E esse aqui é pedido de cliente. Color Trend. Batom de longa duração. Ameixa. Pedido de cliente. Veio as revistinhas. As revistinhas. Vou até deixar ali. O meu esposo. Veio as revistinhas. E é isso, pessoal. Esses foram os meus pedidinhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho de notificação. E até os próximos vídeos, né? Quem gosta só de vídeo de abertura de caixa. A minha próxima caixa tá pra chegar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.